Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer três jardins bem criativos com tipos de materiais que vocês podem utilizar como vaso que vocês tiverem aí na sua casa. Oi, meu nome é Angela, aqui da Fazenda das Culentas, cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Eu escolhi para vocês, mostrar para vocês três objetos, vamos dizer, e a gente vai utilizar eles como vaso para montar três jardins criativos bem bonitos para vocês utilizarem coisas que vocês têm em casa, têm em mãos aí, e dá para a gente plantar e fica bem legal. Isso aqui é uma caneca que eu ganhei de uma amiga muito querida, então como ela já estava rachadinha, a gente fez um furo, e vamos utilizar essa caneca de louça aqui para fazer um jardim. Aqui eu tenho uma cuia, cuia de chimarrão nossa aqui, cuia de madeira, né? Eu vou plantar nela para fazer um arranjo bonito também. E aqui a gente tem um vaso que quebrou, eu vou montar um jardim com esses pedaços aqui, mostrar para vocês que dá para fazer uma coisa bem legal, ao invés de vocês colocarem fora, né? A gente reaproveita, tá? Então vamos iniciar com esse da caneca aqui. Primeira coisa, eu vou colocar um pedacinho de sombrite embaixo aqui, no furinho, né? Aí a gente vai botar o carvão e depois o substrato. O material de drenagem sempre é o carvão, tá? Porque ele é antifúngico, né? E é um excelente material para vocês fazerem a drenagem do vaso. Então eu acrescento aqui o substrato e vamos ver o que a gente vai plantar aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto